Oi gente, tudo bom com vocês? Então, hoje eu resolvi gravar pra vocês o vídeo, tô um pouco diferente porque eu mudei um pouquinho de look também de cabelo, né, que vocês tão vendo e eu vou mostrar um pouquinho do meu look pra vocês. E também meu irmão, meu irmão tá aqui também Oi gente! Que no caso é BD Aventuras, mas eu vou dizer pra vocês que o que a gente vai comprar lá no shopping, duas sandálias que vocês só vão descobrir quando a gente for lá Então, eu vou mostrar um pouquinho do meu look, né, na verdade pra vocês Eu ajeitei o cabelo um pouco, eu tô com, ó, eu ajeitei o cabelo um pouquinho, né, pra deixar mais bonito Eu botei esse colarzinho do meu vest, eu não posso deixar ele de usar Eu botei essa blusa caidinha, essa saia, não dá pra ver muito, porque eu tenho que pular, né Eu peguei, eu vou colocar essa saia e com essa chinela da Zax Aqui, ó, tá gostando pra você Tá, deixa eu mostrar aqui da Zax Ó Da Zax Pois é, gente, aí eu mudei o visual Totalmente, tô de lápis de olho, botei um pouquinho de pó Botei esse meu batom, que eu sou fanática por esse batom E vou mostrar pra vocês um pouco Pois é, esse é o meu look e eu tô me arrumando ali Pra... Pra... Pra mostrar pra vocês Quando a gente chegar lá, aí eu pego, eu mostro tudo, tudo, tudo E é tudo pra vocês Não se preocupem, vocês não vão deixar escapar nada Nada, 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 nada Tá, gente? Deixa eu escapar nada Agora eu vou ter que falar com a minha amiga e daqui a pouco eu vejo vocês Tchau Essa é a primeira parte Vão ter várias outras... Várias outras partes além dessa Tá? Paral Então Um beijo e até a segunda parte Valeu